A gente vai ter uma novidade no ar, nós tiramos o, assim, nós, a promotora, vai administrar o som ambiente e as empresas vão poder ter microfone, mas não vão ter som. Porque assim, a gente chegou à conclusão, eu sei que às vezes é muito legal que tenha, só que nunca se respeita muito decibéis, né? Não vai ter banda, é mais. Só que vira uma guerra, né? Não, não vai ter som, a gente não vai permitir ter som. Um que é por um som mais alto que o outro. E às vezes jogam a caixa de som, se for saindo internamente, às vezes jogam por um outro, então... Mas assim, o que eu observei, que a gente recebe muitos comentários pós-evento, e quando a gente começa a perceber que o cliente reclama e que o visitante reclama que não conseguia falar no evento, aí foi aquela, já estava a luz amarela, né? Aí a vermelha foi direto, gente, a gente tem que mudar alguma coisa. Então a gente vai fazer essa mudança esse ano. Claro que o palco vai ter o som, as competições a gente vai continuar tendo, né? Mas vamos testar como é que vai funcionar, vai ter o música ambiente e tudo mais, vamos ver como é que vai funcionar o evento dessa maneira. Então os visitantes não vão ter caixa de som próprio? Não. E é legal também deixar claro, porque assim, a feira não serve só para o fã aí conhecer o atleta, existe muito business sendo feito lá, né? Justamente, fica difícil. Então muito network, muito negócio sendo fechado, e isso acaba atrapalhando até a parte comercial da... Inclusive vocês estarão lá. É verdade, não é verdade? Eu não sabia, eu não vou instalar. Não era para falar? Não, a gente ia falar aqui. A gente falou lá. Não, mas a gente... Acabou. É sério, é sério que a gente vai para lá. Furo de reportagem. Nossa, obrigado. Furo de reportagem. Quem mandou me chamar? Eu fico quietinha, mas na hora que tem que soltar... Hoje, inclusive, no post a gente deixou claro que ia deixar um anúncio aqui, tem gente que até achou que ia ser como patrocínio. Ah, isso, né? Na verdade, não. Vai ter um anúncio antes e depois, vai ter um bodybuilding antes e depois desse anúncio, né? O anúncio é esse. Pessoal, estaremos no Monster... O MonsterCast estará no ano de clássico, um stand. Um stand, meu Deus do céu. Um stand de estúdio, aquário ali, que a galera vai conseguir de fora assistir tudo ali. Agradecemos aí pela administração do áudio, nossa, que era uma preocupação nossa. É, nossa maior preocupação, meu Deus do céu. Por isso que eles estavam perguntando. Aqui a gente tem problema com o barulho da rua, imagina? É, meu. É, o Felipe vai ficar triste com essa notícia. Mas vamos estar relativamente perto do palco também. E é um grande prazer tê-los lá com a gente. É, o prazer é o nosso. É, o prazer é o nosso, é uma honra. É, o prazer é uma honra pra gente. Então, galera, quem não comprou o ingresso, faça questão, use o cupom do Monster aí, que estaremos lá, em uns três dias, gravando, cobrindo. Vamos chamar algum... Gente, olha, se liga que tem vários. Lógico, vamos. A gente vai chamar a fã pra participar também no Monster. Os sempre do chat aí, que estão sempre juntos, estão convidados aí. Isso, tá todo mundo convidado aí. A gente vai estar próximo do palco, né, Gi? Vai estar bem próximo do palco. Vamos estar na frente da próxima alimentação, próximo ao palco. Aí sim. Super boa localização. Boa mesmo. Boa mesmo. Espero que a acústica ajude, mas vai dar certo. Boa que você está do lado da comida também, Gi. Comida é... Estava preocupado com isso. Não te preocupes. Estava, mas... Esse ano você pegou o pavilhão verde e o pavilhão azul, o... Não, o verde e o branco. Verde e o branco. Mas esse ano tem uma novidade na entrada do Arnold. São 5.000 e acho que 300 metros quadrados da entrada, que a gente está chamando de Bem-Estar Brasil. Então eu fiz uma parceria com um ex-concorrente meu. Ex-concorrente. É, ex-concorrente. Quando eu comecei no esporte, ele já fazia Fitness Brasil. Depois ele fez... Ele trouxe a Irsa pro Brasil, que é um dos maiores eventos que eu tenho. Ah, isso é grande. Eu fui na Irsa, na última vez. Isso. Então ele que trouxe, que é o Valdir Soares. E um cliente em comum, ano passado, falou, ah, vocês têm que se falar, vocês têm que fazer coisas juntos. Eu falei, eu com o Valdir? Meu Deus, a gente foi concorrente a vida inteira? Bom, enfim, a gente conversou e hoje ele é um cara de 82 anos, com uma energia que poucas pessoas têm, com uma cabeça, sonhando com o Elner, sabe? Porque ele sempre fala, Ana, é importante essa nova revolução do bem-estar, que é o, principalmente profissional de educação física, o personal trainer, ele ser um cara do futuro, que não é aquele prescritor apenas de treino, de exercício, ser um cara que se preocupa, né? Com a saúde. Dormiu bem, é saúde mental, física, né? Então a gente vai fazer um congresso, que é o Wellness Conference, dentro do, nesse Bem-Estar Brasil, que é essa área. Então vão estar desde as maiores empresas de fitness que tem, de musculação, equipamentos, serviços, vão ter umas áreas lá, uns laudes, vão ter uma área que se chama de Wellness Business Summit. Então ali vão ter várias entidades, desde a CAD, CREF, CONFEF, Associação de Secretários de Esportes, da área farma, da área de clubes, de hotéis, de condomínios, porque a gente vai trazer todo esse, na verdade, esse 360 que vão para o mercado da saúde, né? Porque às vezes as pessoas falam, ah, é body shop e é farmácia, né? Então não, a farmácia hoje ainda, o suplemento ainda vende não tanto quanto poderia, então a gente vai fazer um módulo inteiro de farma lá dentro e vamos trazer, sim, hotéis. Eu sou uma, eu falo para a Cláudia, uma das coisas que eu faço no meu filtro quando eu procuro hotel, quando eu viajo, é se tem academia ou não. Então hoje as academias que não estiverem equipadas, elas estão perdendo, né? E clubes também tem que se equipar, condomínios, né? Nunca, condomínios se equipou tanto de, na época da pandemia. Na pandemia, nós também. Então vamos trazer esse público também para poder falar. Então é isso, essa área do Bem-Estar Brasil, vocês vão se surpreender muito, é muito bacana. É uma outra visão, né, do Bem-Estar. Vai ser uma área desenvolvida para esse tipo de cliente, esse cliente, ou para esse tipo de público, que é... Ela vai estar separada ou vai ser na entrada? Não, entrou na feira já, você passa por ela, depois passa pela competição, entra na parte do bodybuilding, do varejo, que é aquela área que você está aí e fecha o palco, e depois já entra em toda a parte, naquele corredor, né, que quase não consegue andar, né? E é uma tendência mesmo, né, a gente vê a mudança do mercado, né? Antes era muito musculação, aquela coisa, ferro, hardcore e tal, e o negócio está muito mais para o Bem-Estar hoje, né? Ana, qual outra novidade tem esse ano aqui? Vamos falar desse ano agora. Novidade do Arnold, fora as competições. Eu acho que, assim, nunca teve no Arnold tanta parte de conteúdo, eu acho que é muito bacana, às vezes as pessoas imaginam o Arnold, é só suplemento, né? E a nossa briga sempre foi para mostrar o Arnold, o Arnold é um evento para a família, é um evento para quem gosta, quem curte saúde, quem curte treino pesado, performance, atletas, mas é um evento para a família. E para quem também quer ter conteúdos. Então, a gente tem desde o Arnold Conference esse ano, que é o Bruno Falcão, que é meu parceiro, já desde 2014, e tem feito um trabalho muito bacana. Então, lá em cima tem o... Lá em cima que eu falo, sobe a escada rolante, que é onde o público não acessa, mas quem paga o Arnold Conference. E tem a parte do Health Pavilion. Então, ali tem uma pequena feira que é para atender o Conference. Então, às vezes as pessoas não têm acesso a isso. Então, é muito bacana ali, é para atender o nutricionista, o médico, num ambiente muito mais tranquilo, né? Estantes bem menores. Outros tipos de empresas, né? Estão ali. Outras estão até lá embaixo, também estão lá em cima. Aí você... Aí lá em cima ainda tem gestão de academias, tem a parte de certificação de personal trainer, tem a parte de personal trainer também, de cursos lá em cima, que a gente tem. Aí desce. Uma das novidades que já teve ano passado e a gente está fortalecendo esse ano é o Arnold Talks, que a gente está fazendo. Então, esse ano está caprichado. Então, só para a galera entender, o Conference são umas palestras, né? São palestras. Para médicos, para nutricionistas, também profissionais de educação física. E vai, pessoal, vai os melhores profissionais. Você pode imaginar todo mundo aí. Toda a galera, mas é uma referência. Algumas, inclusive, Monser Questianas. Vários já sentaram aqui. Vários convidados nossos aqui também. Então, é qualidade, assim. São os melhores, os melhores do país no que fazem, vão estar lá fazendo palestra. Aí é pago à parte, né? Pago à parte, o Congresso. O Congresso. Mas as pessoas estão lá pagando, elas podem... Com o ingresso para o Congresso. E pagam para entrar na feira. Quem está na feira é que não acessa, porque é uma parte de conteúdo lá em cima. E aí o Arnold Talks, explica um pouquinho aqui o Arnold Talks. O Arnold Talks, a gente... O ano passado, eu... Faltavam, acho que, dois meses para o evento. Eu comecei a... Eu sempre fico pensando o que mais que a gente pode fazer para agradar não somente o nosso cliente, mas também o nosso visitante. E o que eu percebia, que vocês sabem melhor do que ninguém, o Arnold são aquelas filas quilométricas, às vezes, que ficam para achar foto com os grandes ídolos, né? Então, ficam, às vezes, uma hora e meia. Alguns ficam, por sorte, 50 minutos no mínimo, para achar, a gente fez uma foto com o Balestrin, com o Cariani, com o Muzi, enfim, com... Todos os possíveis imaginários, né? Rafa, e assim vai, né? Franciele, todos nos estantes ficam ali querendo tirar foto. E eu via aquelas filas e me dava dó, porque eu ficava imaginando, nossa, eles ficam ali para a gente ficar segundos e já saem para o outro chegar. Eu falei, o que a gente pode fazer para mostrar o lado, o outro lado desse ídolo, né? Que é conversar com eles, né? Tá como a gente está aqui, né? E você, alguém, poder fazer perguntas e saber um pouquinho mais, não só do treino dele, 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 né? Quem é aquela pessoa, o homem e a mulher por trás do ídolo, né? Então, eu falei, Feijó, falei assim, Feijó, vamos montar o Arnold Talks? Eu quero montar uma arena 360 ali, quero colocar 300 pessoas sentadas, e eu convido esses maiores representantes, né? Que essas pessoas adoram ficar na fila para poder estar. E a gente faz, ela, Ana, você é maluca, faltam dois meses para o evento, sei o que lá. Eu falei, acho que faltava até menos. Ela falou, Ana, tá bom, tá bom, a gente faz. Mas, primeiro, assim, vamos ver se todo mundo, se as pessoas, você vê que a maioria está aceitando o teu convite, a gente faz. Eu, tá bom. Eu sou muito tímida, né? Eu não gosto de pedir favor para ninguém, eu não gosto de incomodar. Eu falei, tá bom, isso era uma tarefa difícil para mim. Eu comecei a pegar meu celular, comecei um por um. Eu tinha a minha lista, né, gold na minha cabeça, né, de quem poderia, né? E fui ligando, um por um, eu fui ligando, perguntando, ó, eu queria fazer isso. Eu poderia ficar uma hora ali. No início era para ficar meia hora, né? Acabaram todos ficando uma hora. Você podia ficar ali uma hora que eu queria, primeiro, bater um bate-papo com você e queria abrir para perguntas para o público, para os teus fãs? 100%, não digo nem ninguém, foi 99%, 100% me confirmou e ficou super feliz de ser convidado. E a gente fez isso e o ano passado, assim, eu me lembro que eu até, acho que o Paulo Muzi era o último horário do sábado, que coincidia já com o início do Bodybuilding Pro e eu de casa, que estava com Covid, e eu preocupadíssima de não ter coro no... Imagina o Paulo Muzi e o Roberto Carmonari, mas eu preocupada. Você fica preocupada com o coro no primeiro ano, preocupada de você ter gente no evento, né? Então, eu sou excesso de preocupação o tempo inteiro. Mais gente lá para ver o Muzi, que é o final da Open. Gente, o Muzi estava bombando, gente, em pé com ele e a Roberta Carmonari e rolando também, bombando o Bodybuilding, né? Então, o Pro à noite. Então, isso é fantástico. Então, esse ano a gente... Esse ano está vindo ainda a Dexter Jackson, está vindo para o evento. Tem uma parte toda que a gente... Vão ter mais pessoas que tiveram o ano passado, né? E vão ter muito bate-papo, muito legal. Por exemplo, o Tamer vai participar de alguns bate-papos, assim, com três ou quatro atletas que estão aí super em alta e bombando. E é legal, porque quando o Tamer começa a entrevistar e falar, ele puxa até as curiosidades ou então os perrengues. Ele sabe levantar, ele sabe levantar para cortar. Ele deu uma cara diferenciada para as competições. E aí Obrigado.